A tendência é de que a nova estação tenha predomínio de chuva e frio no Rio Grande do Sul. E o primeiro dia do outono já começa assim. A previsão é de uma quarta-feira com muita chuva pelo estado. Em algumas regiões, os altos volumes de precipitação podem ficar acima da média esperada para todo o mês. E por causa do céu encoberto, as temperaturas não sobem muito. Chove a qualquer hora do dia na região metropolitana. Em Porto Alegre, a quarta-feira tem máxima de 24 graus. Instabilidade também no litoral norte. O dia começa com 20 graus em Tramandaí. Em Erechim, no norte do estado, tempo fechado. Máxima de 20. E o dia será chuvoso também na região central e no oeste. Faz 22 graus em Santa Maria e 25.